Fala galera Dá esse like Porque eu tô com o Minecraft verdadeiro Eu quero te mostrar Alguns Spawns novos Que já foi lançado Então vamos começar O vídeo Eu tô zoando Essa ideia Por que? Eita Sai daí Sai daí cachaceiro Vamos ver cachaceiro gente No final do vídeo Eu vou te mostrar O Itter Boss O Itter Que foi lançado O dia 1100 reais Verdade Meu irmãozinho Quando Eu terminar de mostrar Esses palmos Eu vou Eu vou Mostrar também O Aero Golem Vamos Galinha 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 Vaca 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 Porco Para falar Para falar a verdade Nesse man Gente Dá para Pôr cela Na bolsa Do porco E cachorro Tchau Urso polar Urso polar Galera Urso polar chegou Gente Gente Aqui Urso polar Urso polar Urso polar Agora Lacelote Oi Lacelote E temos Temos aqui O gatinho Mais bonitinho E temos A vaca Tu não fala Meu gente A vaca Cogumelo Meu irmãozinho Não matem A vaca Cogumelo Senão ela vai Te Dar um Veneno Que é Um cogumelo Com uma Poção De veneno É O vídeo vai ser Muito alto Mas não importa Tem até Mocerro Gente Meu Deus Mocerguinhos Temos O papagaio O papagaio Temos O coelhinho Coelhinho Da Páscoa Que Temos Temos A hiena Vou sentar Na hiena Tchau Tchau hiena Não gosto de você Eu ia te mostrar Sabia Temos Temos O cavalo Cara De paletó Temos O burro Ei Que isso Que isso Temos Temos Outro burro Meu burro Temos O cavalo Esqueleto Gente Sai Não gosto De você Não gosto De você Não gosto Que bicho é esse Quem é esse Temos Tá Tá Porque Temos O cavalo Zumbi De guardar Tudo No meu inventário Amanhã Eu vou te mostrar As casas Que eu vou vender Ei O que é inventário Inventário É o negócio Que eu posso guardar Minhas coisas Oi gente Comenta Nos comentários Qual zumbi é esse Oi Oi gente Spalmo Spalmo É de golfinho Ei O que é Spalmo Um Spalmo É um ovo Chamado Nascimento E pode nascer golfinho Gente Vocês podem chorar De lágrima Que eu não vou Temos um peixe Vai Vai Nemo Pula Temos 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 bacalhau Gente Macaral Temos o Baiacu Baiacu Oi Só Não Bate nele Senão você vai ficar Com veneno Pra sempre Temos outro Ah gente E temos o golfinho Aqui o golfinho Ó Temos o golfinho Vou jogar Vou bater Ele pra água Pra ele sentir Em casa Temos a tartaruga Marinha Gente É a tartaruga Pode ver Terminar Não Temos o creeper Aquele bobão Cadê o enderman Gente É O enderman tá bugado Ele não gosta de mim O Miguel O vídeo tá ficando grande Ô gente Vai ficar grande mesmo Porque vai ser um filme Não Não é um filme Eu quero que seja Do meu jeito Então O vídeo vai ser assim Então vamos Aqui Nas comidas Nas comidas Vamos pegar o ovo Do zumbi Dois Um 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 Miguel Chega Por que? Tchau gente Não Não acabou Não acabou Não acabou Não Não acabou Dá tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau